Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, E reunirá os eleitos de Deus, De uma extremidade a outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, E as folhas começam a brotar, Sabeis que o verão está perto. Assim também, Quando virdes acontecer essas coisas, Ficais sabendo que o Filho do Homem Está próximo às portas. Em verdade vos digo, Esta geração não passará Até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, Mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, Ninguém sabe, Nem os anjos do céu, Nem o Filho, Mas somente o Pai. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, Minha amada irmã, É com muita alegria Que eu te recebo aqui hoje, Para juntos meditarmos A santa e poderosa Palavra de Deus. E hoje, Jesus vem falar comigo, Ele vem falar com você. Alicerce a sua vida Sobre a aliança de Deus. Pode ser que lhe demore ainda a voltar. Pode ser que seja amanhã. Ninguém sabe. A palavra nos convida Mais do que estabelecer o temor. Que o nosso temor Seja não viver a palavra de Deus. Que o nosso medo Seja não estar junto do Senhor, Junto a sua aliança, Porque deixamos a palavra para trás. A liturgia do final do ano, Meus irmãos, Sempre nos remete Uma reflexão sobre a nossa vida. De como estamos agindo E nos movendo nos dias presentes. Dizem que hoje está acontecendo Exatamente o que Jesus falou. Guerras, Pestes, Doenças, Terremotos, Fome. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Jesus exclui claramente Qualquer especulação Quanto à data Com termos extremamente fortes Dizendo Que ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Somente o Pai Muitas religiões, meus irmãos, Já tentaram prever A data da vinda de Jesus A intenção da palavra Não é descrever o futuro Fazer previsões Mas preparar a comunidade Para o presente Numa vigilância ativa Por isso, Meu irmão e minha irmã Nesse Evangelho Jesus continua nos falando Dos fenômenos Que acontecerão na natureza E que precederão A sua vinda gloriosa As suas palavras nos fala Que perceberemos Na expectativa Da sua vinda Com ardor Ao invés de nos apavorarmos Os acontecimentos Pelos quais Haveremos de passar E já estamos passando Também não podemos Determinar em que tempo Isso tudo irá acontecer Mas apenas Permanecer vigilantes Em relação A nossa vivência diária A partir dos nossos pensamentos Palavras Palavras Ações Dessa forma Poderemos nos preparar De fato Para enfrentar Todos os acontecimentos Quem tem fé Meu irmão e minha irmã E se entrega Abandonando-se Nas mãos do Senhor Não temerá Passar por grandes Tribulações Pois sabe Que tudo é Coisa passageira E o que o admirável Virá Depois de tudo isso As palavras As palavras de Jesus Não passarão Portanto Fiquemos de prontidão Mas de coração sereno Confiante De que viveremos Em novos céus E nova terra Final do ano É sempre tempo De reflexão Tempo de assumir compromisso Tempo para novos propósitos Alimente-se Da palavra de Deus Tenho um propósito De vida Para conversão Da nossa parte Devemos estar atentos Aos sinais de Deus Confiantes Nas palavras De Cristo Que nos garante O céu E a terra Passarão Mas as minhas palavras Não passarão É momento De conversão Meu irmão E minha irmã Nunca é tarde Para voltar Para o Senhor Ele está A te esperar Oremos ao Senhor Paisinho Não sabemos Qual será o dia E nem a hora Que o Senhor Voltará Mas cremos Senhor Dentro do nosso coração Que esse dia Chegará E para os que Não acreditam Ou deixaram De acreditar Plante em seus corações A semente Da certeza Da sua nova vinda A necessidade De se converter A sede De a cada ação Seguirmos O que o seu Evangelho Nos propõe Que as seduções Que as seduções Desse mundo Meu Pai Não nos afaste Da nossa salvação Pois Tu és E sempre será O Senhor E Salvador Da nossa vida Em nome de Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Daí-nos hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Querido irmão Amado irmão Graças e glórias A Deus Por mais uma palavra Que chega A nossa vida Estivemos reunidos E permaneceremos unidos Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Glória a Deus Que a paz Do nosso Senhor Jesus E o amor de Maria Esteja no nosso dia Esteja com todos nós Até amanhã Se o Senhor assim permitir Deus abençoe Amém